Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nessa noite eu vou orar com você e por você, minha ovelha querida e amada, o Espírito de Deus, ele me toca para falar algo para você e eu quero que você preste bem atenção, o Senhor manda te falar assim nessa noite, ó, todas as suas orações serão ouvidas e correspondidas, todas as suas orações serão ouvidas e correspondidas, por isso não desista, por isso não desanime, continue lutando, continue sonhando, continue crendo, continue glorificando e acreditando que o Deus que criou os ouvidos, ele ouve e ele vai te dar vitória, ele vai fazer o reboliço na sua vida, nós estamos na maior campanha de oração, na maior corrente de oração do mundo, eu estou aqui com a Bíblia aqui aberta e quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu conheço o mundo espiritual, mais a minha fé aumenta, mais eu fico apaixonado pelas coisas de Deus, eu vou ler só um versículo do livro de Daniel capítulo 10, para abrir a tua visão e você entender que vale a pena ter rotina espiritual, que vale a pena orar, que vale a pena confiar em Deus, livro de Daniel capítulo 10, versículo 12, diz assim, Então me disse, não tenha medo Daniel, o anjo do Senhor disse a Daniel, não tenha medo Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a buscar a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim, e diz mais, Mas o príncipe do reino da Péssia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos anjos mais fortes, veio me ajudar e eu obtive a vitória, meu Deus, isso é muito forte, olha quanta coisa forte, estou todo arrepiado aqui, olha quanta coisa forte nesse versículo, Daniel, ele orou 21 dias buscando uma resposta, se algumas pessoas que nós conhecemos, orassem o primeiro dia, o segundo, o terceiro, não obtivessem a resposta, fazia o que ovelha querida? Desistia né? Ah, minha resposta não chegou, eu vou parar, não, Daniel, ele acreditou e perseverou, duas coisas eu e você nós precisamos ter, fé principal e segundo, perseverança, fé e perseverança, fé é o que te faz acreditar, perseverança é aquilo que te dá capacidade de você continuar lutando por aquilo que você acredita, fé e perseverança, inclusive escreve aqui embaixo agora seu primeiro nome e a frase, eu tenho fé e tenho perseverança, escreve aí, pode escrever, a Bíblia diz que Daniel, ele queria algo da parte de Deus, então ele orou durante 21 dias, todos os dias na rotina espiritual que ele tinha, ele pedia a mesma coisa a Deus, quando foi no vigésimo primeiro dia, um anjo apareceu para Daniel, e a Bíblia diz que a visão foi tão forte, depois eu vou ler o capítulo inteiro para você ver, cada dia eu vou ler um pouquinho, a visão foi tão forte que Daniel quase desmaiou, aliás, ele desmaiou quando viu o anjo, e o anjo falou, fique em pé, fique em pé que eu quero falar contigo, e Daniel disse assim, eu fiquei em pé tremendo, não é para menos né ovelha querida, imagine você ver um anjo na sua frente, como é que você não ficaria, e o anjo disse assim, não tenha medo, não tenha medo, eu venho te trazer uma resposta, desde o primeiro dia que você orou, sua oração foi ouvida, e por causa das tuas palavras e da tua oração é que eu vim, ora, demorou 21 dias para a bênção chegar, mas a Bíblia diz, o anjo diz, no primeiro dia que você orou, Deus te ouviu, existem pessoas que estão aqui agora, e olha que coisa linda, coisa forte, em nenhum momento aqui o anjo fala de religião, você observou, em nenhum momento o anjo fala por causa da sua religião, por causa da sua igreja, o anjo fala por causa das tuas orações, aleluia, religião não muda nada, o que vai mudar é você acreditar em Jesus Cristo, e você ter uma rotina espiritual, essa é a verdade que ninguém nunca te contou, essa é a verdade que tentaram esconder de muitas pessoas, religião não leva ninguém a Deus, mas o nome do Senhor Jesus, através da rotina espiritual, te leva direto para Deus, a Bíblia, o anjo diz assim, por causa das tuas palavras, das tuas orações é que eu vim, aí ele fala mais, mas o príncipe do reino da Pérsia me segurou por 21 dias, deixa eu falar uma coisa para você, quando você ora, quando você pede algo a Deus, Deus ele envia no mesmo dia que você quer, porque Deus é Deus, ele mesmo diz, eu tenho ouvidos e ouço, eu tenho mãos e me estendo para você, Deus ele é fiel, ele é poderoso, ele diz, clame que eu vou te responder, então desde o primeiro dia que Daniel orou, a bênção foi enviada, mas olha o que o anjo disse, o príncipe do reino da Pérsia está se referindo aqui a seres malignos, me seguraram por 21 dias, tem bênção suas que estão segura no mundo espiritual, que o inimigo está dizendo, não vai chegar até ela, não vai chegar até ele, que é bênção na sua vida sentimental, bênção na sua vida financeira, o que tem de gente aqui agora me assistindo, que tem várias bênçãos retidas, que são suas, mas estão seguras no mundo espiritual, tanto é que depois da campanha de Daniel que você vai fazer, você vai ver que vai vir muitas bênçãos, de coisas que você pediu a Deus, que você já tinha esquecido, isso acontece, vai acontecer, quem está falando isso para você é ser o profeta, o homem de Deus, e que tem experiência nas coisas espirituais, sempre que eu faço isso é muito testemunho, muito testemunho, então olha o que o anjo disse, o ser maligno me segurou, então Deus enviou Miguel, o anjo mais forte para me ajudar, meu Deus, nessa campanha de Daniel que estamos para viver, dia 1º de agosto, Deus vai enviar reforço espiritual, o Senhor vai enviar reforço espiritual para liberar a sua vitória, tem mulheres que estão aqui agora me assistindo, que seu casamento já era para ter saído, marido já era para ter voltado, mas no mundo espiritual está tudo seguro, está tudo retido, tem gente que está aqui me assistindo, que sua vida financeira está difícil hoje, mas se você soubesse que no mundo espiritual, Deus já enviou sua vitória financeira, mas está retida, mas vai ser liberada, vai ser liberada, você crê, você toma posse, a minha direção para você é, não desista, continue orando, prepare o seu coração, para o dia primeiro que vai começar a campanha de Daniel, aí alguém diz assim, meu bispo, mas orar 21 dias, olha, 21 dias vai passar de qualquer forma, a diferença é, quem aproveitar, vai tomar posse da vitória, e eu sei que você tem uma rotina espiritual, mas o segredo é não quebrar, não pode quebrar um dia, não pode quebrar um dia, ouvir a oração do dia, então já avisa para todo mundo, se você conhece alguém, que Deus está tocando no seu coração, de falar, fale, mande se inscrever logo aqui, no canal, para não perder nada, não perder nenhum dia, vai começar dia primeiro, até o dia 21, sempre na oração do dia, Deus já me deu todas as direções, que eu preciso para fazer essa campanha, vai ser muito forte, pão e água já estão prontos aí, prepara o pão e água, que eu vou consagrar, está certo? Nessa noite, Deus vai te abençoar, muito, 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 você que não é inscrito, inscrita no canal, olha aqui embaixo a palavra, inscrever-se, em letras vermelhas, está vendo? Eu quero que você clique, é só isso, não paga nada, é gratuito, tá? Eu quero que você aperte na palavra, inscrever-se, para que sempre que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube mandar uma mensagem, gratuita para o seu celular, e você entrar aqui, tomar posse, da bênção e da vitória, sobre a campanha de Daniel, eu só preciso que você consiga, compre um caderno, ou uma caderneta, que não tenha nada escrito, e você vai escrever assim, caderno, ou caderneta, da perseverança, caderno, ou caderneta, da perseverança, só isso, e todos os dias, eu vou te orientar, você tomar posse, fala uma coisa para mim, ovelha querida, como está a sua expectativa, para essa campanha de Daniel, escreve aí para eu ver, como é que está, quem está na expectativa, escreve aí, eu estou na expectativa, escreve aí, como é que está seu coração, você vai ver que, 2000, 2000, esse ano 2021, ele não vai acabar, sem um grande rebuliço acontecer, nós vamos mover o mundo espiritual, através das nossas orações, da nossa perseverança, alguém diz assim, alguém vai dizer assim, meu Deus, por que ninguém me avisou isso antes, por que ninguém abriu minha visão antes, o próprio Deus diz assim, pedis, e não recebeis, por que pedis mal, estou te ensinando, a forma certa de orar, de buscar a Deus, e eu faço isso, da maneira mais pura que existe, sem querer, te levar para religião nenhuma, tirar você de sua religião, aqui eu não falo de religião, aqui eu falo, de Deus, aqui eu falo de Deus, olha que coisa interessante, eu estava fazendo programa, gravando programa hoje, e aí um dos meus câmeras, pediu para eu ouvir um áudio, de ouvir um áudio, de um pedreiro, que trabalhou em sua casa, e aí esse pedreiro, ele perguntou assim, você tem alguma religião, ele falou, sou católico, ele falou, olha eu vou te mostrar uma oração, para você ouvir, que vai ser muito boa, vai te ajudar, aí ele falou assim, tá bom, aí ele falou assim, olha esse canal aqui, e ouça, se inscreve e ouça, aí hoje o meu câmera, que pediu para ele se inscrever, e ouvir a oração, o meu câmera mostrou o áudio, desse pedreiro, que trabalhou lá, e assim, foi muito forte, esse rapaz, falando para o meu câmera assim, poxa, por que você não me falou antes, era para você ter mostrado, esse canal antes, rapaz, tanta coisa boa, aconteceu na minha vida, tanta coisa boa, aconteceu e está acontecendo, depois que eu comecei, sabe, o jeito espontâneo, dele, sabe, eu comecei aí, ele falou assim, poxa, por que você não me mostrou antes, era para você ter me mostrado antes, esse canal, por que você não me mostrou, tanta coisa aconteceu, e está acontecendo, só coisa boa, a minha agenda, de trabalho, está lotada, depois da oração desse bispo, ou seja, não importa a religião, nós não falamos de religião, nós falamos de Deus, tem gente, que vai te agradecer tanto, quando você mostrar esse canal, e pedir para se inscrever, e acompanhar as orações, você não tem ideia, tem gente, que vai te agradecer, tanto, que você não tem ideia, eu ouvi o áudio, do rapaz, ele agradecendo, olha, obrigado, 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 Deus te pague, Deus te retribua, e foi, eu, eu, eu fiquei assim, tocado com o áudio dele, então, que Deus te use, para você falar, para outras pessoas também, tá, quem não é inscrito, manda se inscrever, para tomar posse da bênção, da vitória, vai ser só vitória, na vida das pessoas, que você trouxer, para a rotina espiritual, e como quem planta colhe, eles serão abençoados, mas você vai ser abençoado dobrado, porque você vai ser um anjo de Deus, na vida dessas pessoas, amém, pão e água já está pronto, está preparado, eu vou orar aqui agora, deixa eu mudar aqui o fundo, da oração, vamos orar aqui agora, ovelha querida, aleluia, aleluia, sinto a presença de Deus, aqui nessa noite, vamos orar, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, Pai querido, e Pai amado, em nome do teu filho, Senhor Jesus, é que eu entro agora, na tua santa, e poderosa presença, com milhares, e milhares, de filhos, e filhas do Senhor, aqui não tem evangélico, católico, espírita, a que tem filhos, e filhas do Senhor, que creem em ti, e estão te buscando, de todo o coração, Pai, prepara o nosso coração, para essa grande campanha, de Daniel, que todas as bênçãos, que estão retidas, no mundo espiritual, venham ser elas, liberadas, eu creio, que através dessa campanha, o Senhor enviará, o seu anjo, mais forte, para nos ajudar, para nos ajudar, a vencer, e a resposta, chegará, em nossas mãos, Pai querido, eu também te peço, consagra Senhor, esse pão, consagra Senhor, esta água, e quando, teu filho, comer desse pão, tua filha, comer desse pão, beber, desta água, que todas as bênçãos, do Senhor, venham, sobre a vida deles, a vida delas, pegue o pão, e a água, levante para o céu, feche os teus olhos, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja, o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a sua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, aos nossos, devedores, e não nos deixes, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos, sempre, e você diz, amém, diga glória, a Deus, ovelha querida, com calma, como um pedacinho, desse pão, como um pedacinho, desse pão, e beba, um pouco da água, agora, como um pedacinho, do pão, e beba, um pouco da água, glória a Deus, olha, vai ser muito forte, tá, tem mais, meia noite, eu volto, em nossa rotina espiritual, não quebre, não quebre, o anjo falou, para Daniel, por causa, das tuas orações, em que eu vi, cada oração, dessa, vai ter muito efeito, no mundo espiritual, e na sua vida, amém, agora, eu quero que você compartilhe, ninguém vai ficar sem compartilhar, você vai compartilhar, com 33 pessoas, que é o número de Jeová Geré, e como a Bíblia diz, que a bênção, vem pela obediência, ao você compartilhar, que todas as bênçãos, de Jeová Geré, venham sobre a sua vida, amém, você que não é inscrito, escrita, não esquece, aqui embaixo, tem a palavra, inscrever-se, clique e se inscreva, ó, que Deus e o céu te guardem, que Jeová Geré te abençoe, até meia noite, ovelha querida.